6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, crime contra a vida na cidade de Almenara, na reportagem que acabou de passar no Cidade Alerta em Belo Horizonte. A mulher foi atacada por um homem transtornado pelo fim do relacionamento. O agressor pulou no pescoço da vítima com uma faca. Em Governador Valadares, um piloto que arriscou manobras ilegais foi preso. A motocicleta foi apreendida no bairro Mãe de Deus. O rolezinho foi desmarcado. Um carro foi parar dentro de uma loja de veículos no Vale do Aço. O motorista perdeu o controle da direção, entrou com tudo e arrebentou a porta de vidro. Eu te conto em qual cidade foi essa bagunça. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br Vamos juntos até por volta de 8 horas da noite.